Boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá assistindo, deixa eu só arrumar aqui o celular, meu Deus. Tudo bem com vocês, meus queridos? Vamos a mais uma live nessa segunda-feira pós-estresse e a gente não vai falar aqui de política hoje, evidentemente, né? Mas todo mundo estressado, mas vamos retomar a programação normal, gente. Quero saber se vocês estão aqui me ouvindo, deixem aqui um ok se vocês estão me ouvindo que hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, vamos deixar esses assuntos hoje de polaridades, vamos deixar isso pra lá, vamos nos unir na proteção de dados e já vou então receber aqui o meu pai, é o professor Matheus Passos, que nós resolvemos contar um pouquinho aí pra vocês a respeito desse perrengue. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Oi, Viviane, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, quase que eu entro errado aqui porque mudou o horário, né? Agora a gente tá aqui em Portugal, três horas no Brasil, falei misericórdia de Deus, né? Sair correndo pra não atrasar. Eu também, eu só me toquei, tipo, 15 minutos atrás, que eu falei, gente, trocou o horário, agora é mais cedo. Eu tava crente que ia ser mais tarde. Vou contar um segredo pra você, Matheus, ninguém pode ouvir, tá? Ninguém pode ouvir. Eu tava no almoço agora, você acha que você já conhece o lugar, lá na Laurentina, comendo bacalhau, com a galera que veio pro Epsummit, né? Tava toda a galera lá, tinha uma galera da proteção de dados, Rony, não sei o quê. E aí eles falaram assim, e aí, você não vai me salvar? Gente, não dá tempo. Eles falaram, mas eu falei, não tem, tem live. Aí comi só lá umas pataniscas e... Aria, ficaram lá almoçando lá. Falei, não, compromisso aqui em primeiro lugar. E mais, e mais, Matheus, vamos nos unir em torno da proteção de dados. Precisando, né? Especialmente pra dar umas dicas pra algumas pessoas que supostamente são da área, né? Pois é, pois é, gente. Então, o negócio é o seguinte, deixa eu só por uma bateria aqui. Peraí, esqueci de pôr, tá tudo curido aqui hoje. Hoje, meus queridos, enquanto a galera aqui tá entrando, vocês vão gostar muito dessa live. Porque essa live, ela já é auto-explicativa. Já tem spoiler. Porque é óbvio que não precisa ser advogado. E por essa razão, não por outra razão. Deixa eu só colocar a tomada aqui. Quem está fazendo essa live hoje aqui... Não se preocupa não, que eu também tô aqui tentando encontrar a melhor iluminação. Não tô gostando dessa... Tá pronto. Senão vai acabar tudo aqui, aí vai ser a desgraça. Então, meus queridos, vamos aqui... Boa tarde a todos que estão chegando, né? A ideia hoje aqui é nós fazermos uma celebração entre todas as matrizes políticas. Nós vamos nos voltar para as coisas técnicas. Que é isso que interessa, né, Matheus? Nós não vamos falar de política, nós não vamos falar de nada. O que a gente tem que focar, gente... Na verdade, essa live a gente marcou hoje em razão da questão específica da... Enfim, daquela divulgação da campanha, né? Da OAB, né? E assim, eu não sei nas tuas redes, Matheus, mas por exemplo, no LinkedIn, eu acho que a postagem que eu fiz lá bateu o recorde mundial do meu perfil. Porque o povo ficou bravo, mas tem uma galera lá defendendo. Eu vi, eu vi. Eu olhei hoje, cheguei a ver hoje, inclusive. Então, a ideia aqui, gente, é a gente... É que estejam até por aqui, né? Pois é. Então, a ideia aqui... Olha, eu fiquei até besta aqui. Sabe quantas impressões teve essa... Essa... Essa minha... Não é sempre assim, evidentemente. 45 mil impressões, 700 reactions, né? Reações que podem ser curtidas, pode ser odeio, pode ser tudo, né? Reação pode ser tudo. 167 comentários, 55 repostos. Por que eu estou falando isso? Para dizer que eu sou legal? Não. Porque isso não é uma coisa típica do meu perfil. Para dizer que esse assunto chacoalhou muita gente. E, aliás, eu ouso dizer, Matheus, que ofendeu muitas pessoas que já estão aí na área. E a gente vai contar, então, para a galera que está chegando aqui um pouquinho, né? A minha ideia aqui hoje... Não combinei nada, a gente não deu tempo. Porque esses dias foram muito conturbados. Mas a ideia é a gente trazer a perspectiva de quem é o encarregado, seja na União Europeia, a partir do Regulamento Europeu, e seja na própria LGTB, que trouxe essa perspectiva. E eu vou comentar também com vocês, porque talvez muitas pessoas não saibam, né? Que houve, no início, antes da aprovação da lei, uma proposição de efetivamente se alocar, né? Essa necessidade de ser advogado. Mas isso foi vetado. Então, nós vamos conversar sobre isso e vamos tentar entender sem paixões. Gente, eu quero deixar bem claro o seguinte. Primeiro, eu sou da área jurídica, né? Então, pode até parecer um pouco paradoxal, mas eu não me apego a nada. Eu tento me apegar aos aspectos técnicos da lei, ou seja, quais são as premissas legislativas, e tento me apegar à realidade do que acontece. Então, a gente vai tentar trazer esse combo aqui para todos vocês, né? E eu quero já começar a falar justamente com o Matheus, porque o Matheus, acredito que a grande maioria aqui conheça, né? O Matheus agora, ele é encarregado, ele vai contar para vocês de uma empresa de mobilidade, mas ele já tinha sido encarregado de uma outra multinacional, quando ele morava aqui em Portugal, agora ele está na Estônia, né? E ele, nessa jornada dele, né, de proteção de dados nos últimos anos, ele tem contato com inúmeras empresas em ambiente internacional, né? E a minha primeira perspectiva é exatamente essa. Se a LGTB não inova nada, e se é uma verdade que a LGTB se apoia no sistema europeu, por que raios seria diferente? Então, eu já vou passar a palavra aqui para o Matheus trazer esse contexto para vocês, né? De como as coisas funcionam em duas perspectivas, a nível legislativo e a nível real. Porque tem gente que fala assim, ah, a lei não diz nada, mas se não for advogado, vai cair uma maldição em cima da empresa. Então, eu acho que é isso que é interessante o Matheus começar a falar aqui, para a gente começar a bater o nosso papinho. E quero já convidar vocês a duas coisas, já deixem aqui, obviamente, os likes, isso já é obrigatório, quem está aqui gosta tem que deixar os seus likezinhos, seus corações para o Instagram, o Instagram está passando por Instagram, tem que dizer que a gente está trazendo coisa aqui de valor. E deixa também a sua pergunta que nós tentaremos responder. Manda lá, Matheus! Vamos lá! Bom, primeiro, aí, acho que como você falou, né, eu acho que talvez a maioria das pessoas que estejam aí já saibam quem eu sou, mas para quem não sabe, né, a Viviane já falou, meu nome é Matheus e eu estou falando aqui da Estônia. E, como ela comentou também, eu trabalho, aí eu sou TPO, Mandeira Protection Officer da Bolt, que é uma empresa de mobilidade urbana, mas não só porque ela tem carros, ela tem patinetes, ela tem pacletas, ela tem entrega de comida, ela tem aluguel de carros e tem mais coisa que está vindo, mas eu não posso falar no momento, né? Então, tem um monte de coisa, é uma empresa que atua em 45 países, tem mais de 100 milhões de consumidores, tem mais de 3 mil funcionários, tem mais de 3 milhões de parceiros comerciais, então, não é uma empresa pequena. E, como a Viviane também falou antes, né, eu já atuei na L'Oreal, em Portugal, né, quando eu morava em Portugal, antes de vir para a Estônia, eu era também o encarregado da L'Oreal, Portugal. Bom, eu acho, vamos começar aqui pelo que é a inspiração da LGTB, né, ou seja, a inspiração, como a Viviane falou, é o regulamento europeu, e o regulamento europeu, ele traz aí claramente a ideia de que, digamos assim, é claro que aqui é muito jeito de falar, mas que qualquer pessoa pode ser o encarregado, né? É óbvio que o regulamento europeu indica que é interessante que a pessoa tenha, sim, um conhecimento de legislação, de proteção de dados, que a pessoa tenha conhecimento das boas práticas, e aqui boas práticas não são só recomendações, mas é atuação prática, efetiva de proteção de dados, é claro, mas não há, obviamente, nenhum tipo de exigência de que seja isso ou aquilo, né, em termos de formação. Então, a gente tem esse aspecto que eu acho que é, como a Viviane falou, o aspecto jurídico, por um lado, E, por outro lado, a gente tem um aspecto prático. E o aspecto prático, pessoal, eu subdivido ele em duas partes. Uma parte desse aspecto prático, ele é olhar efetivamente para a ideia de proteção de dados, não meramente, não apenas como uma perspectiva de estar em conformidade com a legislação, né, ou seja, eu acho que a Viviane fala muito sobre isso nos cursos dela, eu também falo sobre isso várias vezes, a ideia de que, quando a gente está falando em termos de proteção de dados, a gente está falando de olhar essa proteção de dados como um diferencial, como uma vantagem competitiva, como algo que vai te fazer, se destacou essa empresa, vai sair, vai se destacar na multidão. Eu acho que, em termos internacionais, todos devem conhecer as propagandas da Apple, que tem feito isso já há alguns anos. No caso brasileiro, que eu saiba, tem o caso do Banco Itaú, eu não entro no mérito se é só propaganda, se as empresas efetivamente fazem ou não. O fato é que eu falo por mim, é que eu tenho um iPhone e tenho um outro telefone com Android e eu me sinto muito mais, eu sinto que a minha privacidade é muito mais protegida no iPhone do que no Android, né, então pode ser uma sensação, pode ser um viés, mas enfim. Então eu acho que tem esse diferencial que precisa estar muito claro. E tem o segundo diferencial também do ponto de vista prático, e aí quem fez aqui com a Viviane e comigo o nosso curso de LGPD, implementação e gestão, que ocorreu aí em outubro, eu falei disso bastante. Não é uma questão de desmerecer quem é da parte jurídica, mas do ponto de vista prático, e eu quero que todos que estão aqui assistindo agora reflitam na pergunta que eu vou fazer. Como vocês acham, ou qual vocês acham que é a melhor maneira de proteger os dados de vocês que estão aí assistindo a gente agora? Vocês acham que é por meio de um contrato entre controlador ou operador? Ou vocês acham que é com a empresa tendo uma medida técnica, seja lá qual for? Vamos colocar aquela que é a mais simples e mais comum, que é a criptografia, para fazer com que os seus dados não sejam lidos por quem não deve. Então, eu não estou querendo dizer que um é superior ao outro, pelo contrário, mas eu estou querendo dizer que, na prática, você tem esses dois elementos que estão muito além de simplesmente dizer a empresa está em conformidade com a lei. Então, isso, inclusive, também nós temos a privacidade, e a análise de risco à privacidade, ela está aqui diretamente relacionada com esse ponto prático. Por que eu estou fazendo essa volta? Talvez alguém esteja pensando, tá, mas o que isso tem a ver com um advogado e etc? Pessoal, na prática, a ideia é exatamente essa. Quer dizer, é a que você... Não é que você não esteja preocupado com a lei, é óbvio que sim, só que a lei é um fato oposto. Então, como é que eu vou dizer? Se eu disser que é o advogado ou é alguém da área jurídica que vai ser o encarregado, claro, a pessoa vai ter uma interpretação jurídica que é muito melhor do que a pessoa da área técnica, por exemplo, sem dúvida alguma, óbvio. Agora, do ponto de vista prático, nós temos os outros dois pontos que eu apresentei que estão relacionados a outras áreas que não têm nada a ver com o jurídico, e a primeira delas, obviamente, é a área de segurança da informação, barra TI, que aqui eu coloco tudo junto. Eu sei que não é a mesma coisa, mas eu sempre generalizo. E o segundo é a área de gestão, porque não adianta você interpretar a lei se você não souber gerir. Quer dizer, e aqui, gente, todo mundo que está aqui sabe ler e escrever. Basta pegar a LGPD e ler lá o artigo 18, seus parágrafos, incisos e etc. E aí eu vou colocar isso aqui de um ponto de vista muito prático para todos que estão aqui. Você lê o artigo 18 da LGPD, que são os direitos do titular, e esse artigo 18 vai dizer que direito do titular tem. Ótimo. Agora, como você põe isso em prática? Como que você concretiza isso? Como que vocês, já que estamos falando de direitos de titular, e aqui, de novo, eu chamo a atenção, voluntária ou involuntariamente para o que a gente falou no curso, e também em outras formações que eu já ofereci, como que você vai, por exemplo, fazer algo básico que é autenticar o titular. E aí você já tem uma série de processos, que são processos vinculados à área de gestão, por um lado, outros que têm um fundamento muito mais técnico, para que aquela legislação possa ser, para que aqueles artigos possam ser concretizados, os direitos possam ser concretizados. E aí, me desculpe, mas o advogado não sabe fazer gestão de processos, a maioria, a maioria dos advogados não sabe cuidar de questões técnicas. Então, dizer que é o advogado que tem de fazer essa gestão e etc., isso, assim, eu não quero ser muito indelicado, sabe? Então, eu vou dizer que é um corporativismo totalmente sem razão. Totalmente sem razão. E aí, Viviane, sabe que se deixar eu fico falando demais, né? Então, eu só quero fazer um último comentário, trazer um último ponto. Quando eu estava fazendo a pós-graduação avançada em proteção de dados lá na Universidade de Lisboa, no CIDP, eu conheci um DPO, e aí a gente conversou um pouco, não vou dizer que a gente se tornou amigos, mas a gente trocava várias informações, várias ideias sobre como fazer isso e aquilo na prática. E ele é o encarregado de uma das universidades em Portugal. E aí, eu perguntei para ele, né? Então, qual é a sua área de formação? Ele falou que eu sou formado em filosofia. E ele é um dos melhores DPOs que eu já conheci. Então, essa ideia de que tem de ser o advogado, porque estamos falando de uma lei, é, assim, algo que não faz nenhum sentido, é algo que é totalmente descabido e totalmente, eu não vou dizer irrelevante, porque não é irrelevante, mas é, assim, é totalmente desconexo com a realidade da atuação de um encarregado. Quem fala isso não sabe o que o encarregado faz. E uma coisa que eu sempre coloco também para os alunos, quem foi meu aluno já ouviu eu dizer isso, né? Na verdade, sim, é evidente. É uma lei, então, intuitivamente, você poderia deduzir isso, né? Mas, é muito interessante observar o seguinte, né? A gente tem que analisar, eu, pelo menos, eu sempre enxerguei a LGPD, assim como o Regulamento Europeu, na seguinte estrutura. Formada por dois pilares, basicamente. E que pilares seriam esses, né? O primeiro pilar é o pilar normativo mesmo, ou seja, todas as regras que precisam ser cumpridas. Então, começa lá, desde o objeto da lei, aplicação, fundamentos, princípios, os conceitos todos, né? As definições, os direitos dos titulares, enfim, tudo aquilo que... As responsabilidades e tudo mais, tudo aquilo que é mais normativo, né? Mas, vejam, não adiantaria, por exemplo, por hipótese, uma pessoa olhar só para o pilar normativo. Por quê? Porque ela poderia olhar e falar, gente, está tudo lindo e maravilhoso. Eu tenho aqui os requisitos, né? As hipóteses, que são as tais, as bases legais, está tudo timindo. E esses dados, por exemplo, estarem desprotegidos. Assim como também não adianta, e eu ouvi isso, como você também já deve ter ouvido falar, pessoas que eram da segurança da informação há 20 anos, dizendo assim, Ah, a LGTB não inovou nada, porque eu sempre trabalhei com criptografia, com anonimização. Eu falei, sim, mas não adianta você também, o seu sistema, por exemplo, ser uma caixa preta, um cofre, com milhares de chaves, se você, por exemplo, não atende às premissas da lei, por exemplo, de só ter os dados que precisam estar ali, enfim, existir um elemento autorizador. Então, eu sempre trabalhei nessa dupla perspectiva, mentalmente, que você tem que atender a estrutura normativa, e paralelamente a isso, e uma é complementar a outra, evidentemente, os dados têm que estar protegidos. E tanto é assim, que todos vocês que estão aí, a gente já vai bater aqui 60 pessoas, que nós temos lá nos princípios mesmo, nós temos especificamente o princípio da segurança e da prevenção. E esses princípios, eles já são trazidos numa vertente operacional, que é basicamente a utilização das medidas necessárias, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista administrativo. E aí, então, se você for levar a ferro e fogo, esse raciocínio da OAB, é como se você estivesse olhando uma parte da lei, assim como também seria equivocado, você dizer, ah, para ser encarregado, tem que ser técnico e segurança da informação. Por que não? Porque não esgota. E eu, particularmente, Matheus, não sei se você já ouviu eu falar isso, também nem sei se você concorda, gente, aqui não é nada combinado. Aqui não é nada combinado. Pode discordar, está tudo bem. Gente, depois dessa eleição, pode me odiar, pode discordar, mas vai ter problemas. Tem problemas. Mas o ponto é o seguinte, eu sempre olhei o encarregado, não sei se você se vê, eu até tenho curiosidade de saber, porque eu acho que eu nunca te perguntei isso, né? Eu enxergo o encarregado, e lembrando, para quem não sabe, eu fiquei 11 meses aqui, eu estou em Portugal agora, vinculada a um escritório, dentro da área de privacy, e ali era uma área multidisciplinar, inclusive havia clientes grandes, como o Banco de Portugal, FENAC, enfim, uma série de outras empresas grandes, além das empresas pequenas. Então eu tive um recorte bem bom, durante 11 meses, de perfis diferentes, e modelos diferentes, de você tocar uma implementação, né? E eu sempre enxerguei o encarregado, eu sempre fiz uma analogia, Matheus, que é basicamente o seguinte, é como se ele fosse um maestro. Sabe quando você vai assistir uma orquestra linda, maravilhosa? Então veja bem, o maestro, ele tem que ter um conhecimento transversal daquilo. Só que assim, por exemplo, o maestro, ele conta, vamos dizer lá, com aquele virtuoso lá do violino, o outro lá do oboé, eu não sei o quê, essas pessoas, elas têm, elas detêm, até um conhecimento mais profundo, e mais técnico, do que o próprio encarregado. Sim, porque senão, o encarregado não seria, o maestro não seria maestro, ele seria um músico participado lá, um solista de uma orquestra. Mas, veja só que interessante, o maestro de uma orquestra, e eu faço, eu realmente, eu enxergo dessa maneira, o maestro, ele está gerenciando múltiplos instrumentos, às vezes tem até vocal, tem vozes, tal, na orquestra, tal, ele está gerenciando tudo aquilo, ele não é necessariamente um expert em cada um daqueles instrumentos, em cada uma daquelas competências, mas, ele sabe, quando o músico saiu do tom, ele sabe, quando o cara desafinou, ele sabe, quando a pessoa errou o ritmo lá, a velocidade, e ele tem, então, um olhar, que ele enxerga, tudo que está acontecendo, e aí, ele vai corrigir, o pianista, ele vai conversar, o violinista, ele vai treinar melhor, sei lá, o cara do violonchelo, que está errando, então, ele, ele detém o conhecimento, no sentido de saber, como as coisas, tem que acontecer, então, veja bem, ele não precisa ser o melhor nisso, o melhor naquilo, ele, na minha visão, e isso inclui, evidentemente, o que você está falando, a gestão, até porque, para quem está começando agora, a realização de um projeto de implementação, segue, efetivamente, a lógica de um projeto, as pessoas vão estudar projetos, como, tem gente que fala, meu Deus, não sei nem o que é um trelo, o que é isso, tem curso, tem faculdade, para ensinar a fazer isso, como você toca o projeto, certo, né, então, eu vejo, que essa apropriação, seria quase como dizer, ah, então, é esse músico, que tem que ser o encarregado, ou aquele músico, que tem que ser o encarregado, então, na realidade, o encarregado, ele é preparado, tal qual o maestro, para conhecer, todas essas competências, tudo aquilo, identificar, os problemas que acontecem, ainda que ele não seja, ainda que o violinista, seja melhor do que ele, ou e o pianista, ele pode até saber um pouco de música, tal, mas, o violinista é o violinista, toca desde os três anos de idade, ele não, mas ele sabe, se o violinista, está desafinado, então, não sei se você concorda, com essa analogia, de que o olhar do encarregado, ele é transversal, e isso, sem valor básico, não tem nada, na lei que obriga isso, e eu vou até, eu até separei aqui, eu tive o trabalho, de caçar lá, as razões, do veto, quando veio a medida provisória, mas vamos lá, quero saber se você concorda comigo, ou não. Não, eu concordo, eu acho que a analogia, ela é, na verdade, excelente, porque ela mostra, especificamente, o que que o encarregado, faz, eu acho que essa ideia, de que realmente, ele é o maestro, ela é muito boa, porque o encarregado, efetivamente, ele não vai, fazer, ou, eu diria até, gerenciar, as atividades de tratamento, né, quer dizer, é claro que aqui, a gente tem, uma certa, lacuna, diria eu, na LGPD, porque, como você sabe, aqueles que estão aqui, conhecem o regulamento europeu, sabem que o regulamento europeu, nesse caso, ele é muito mais detalhista, em termos do que que o encarregado, tem de fazer ou não, vai fazer ou não, mas, dada aquela inspiração, que você comentou no início, sobre o fato da LGPD, se inspirar no regulamento europeu, e etc, então, na verdade, eu parto do princípio, de que a interpretação, ela é uma interpretação semelhante, ainda que muito mais enxuta, então, realmente, a ideia do encarregado, ela, pressupõe, o não envolvimento, do encarregado, com essas coisas, do dia a dia, como você muito bem colocou, ele vai ser a pessoa, que realmente, vai ter ali, a ideia transversal, e genérica, mas não genérica, no seu sentido negativo, pelo contrário, é um genérico aqui, positivo, de saber, o que que precisa, ser feito, para que, a legislação, seja cumprida, e aí, quer dizer, você colocou lá, os dois pilares, do direito e da área de segurança, da informação, mas, sem deixar de lado, o terceiro pilar, que é a questão da própria gestão, você mencionou também, quer dizer, eu, eu me recordo, que, foi numa aula em 2019, ainda, sobre encarregado, que eu falei, que o encarregado, ele se sustenta, nesses três pilares, na verdade, que é gestão, direito, e tecnologia, né, ou segurança, da informação, e eu me recordo, que a época, eu falava, que era 33% para cada um, né, um terço, e hoje, eu já tenho uma visão diferente, hoje, eu acho que é 50% de gestão, sabe, porque, você não vai, é, levar adiante, esse programa, de gerenciamento, da privacidade, dentro de uma organização, se você não tiver, essa ideia, da gestão, entendimento dos processos, como os processos, funcionam, e tudo mais, então, eu acho que sim, quer dizer, pegando de novo, essa analogia, você tem essa questão, de que, vai ter ali, a ideia do, do maestro, gerenciando tudo, ele não vai ser o expert, porque não é função, do DPO, ser um expert, em tudo, não é função, mas ele precisa saber, como funciona, né, ele precisa saber, como você colocou, o que que está certo, o que que está errado, ele sabe, ele não sabe, os detalhes, pode não conhecer a fundo, mas ele sabe, que algo está fora do tom, então, ele fala, olha, fulano, algo está errado, tá, então, não necessariamente, ele vai ser aquela pessoa, e eu também, sempre digo isso, nos meus cursos, especialmente, quando a minha audiência, é mais de pessoas, da área jurídica, eu falo, gente, vocês precisam saber, de segurança da informação, e quando eu falo, que quem é da área jurídica, precisa saber, um pouco, de segurança da informação, eu não estou defendendo, que a pessoa, vá lá, fazer um curso, de ciência da computação, ou de algo do tipo, não, a ideia é, pelo menos, saber como funciona, saber para que serve, para que você não fique vendido, nessa história, para que você não fique vendido, no momento, em que chegar alguém, e falar assim, ah, para eu proteger, aqui os dados, para fazer tal coisa, eu vou ter de realizar, aqui, outras atividades, de tratamento, aí você diz, ah, maravilha, só que você não se dá conta, de que aquela própria atividade, de proteger dados, dependendo de como for, ela mesmo, pode ser uma atividade, de tratamento, que implica, então, em cumprimento, dos princípios, de existência de base legal, e de medida de segurança, do mesmo jeito, né, quer dizer, é você ter, que é aquela história, eu volto para o exemplo, que a gente falou nas aulas, eu sempre falo isso, é o exemplo, da autenticação do titular, é óbvio, que temos de ter, uma autenticação, para poder, é, cumprir, cumprir com os deveres, né, quer dizer, deveres da empresa, direitos dos titulares, só que isso é uma atividade de tratamento, porque você está tratando dados, para autenticar o titular, e aí, como é que você faz? E aí, muita gente fala, é fácil aqui, vamos só autenticar, não, não é bem assim, então, essa é a função do DPO, por isso que eu disse no início, eu acho que quem fala que, é, só advogado pode ser DPO, ou como você citou, só quem é da área de segurança da informação, vai ser DPO, essas pessoas não sabem do que elas estão falando, porque elas não sabem o que é ser um DPO, na prática, no dia a dia, e ainda digo mais, né, de novo, quer dizer, aqui a LGPD, ela não fala nada, ainda que o regulamento europeu, ele fale, mas, na verdade, isso é muito mais detalhado nas orientações, lá do grupo de trabalho do artigo 29, barra comenteio europeu, mas, eu vejo que, mesmo pela LGPD, você dizer que o advogado é o encarregado, para mim, isso gera um conflito de interesses, porque, até onde eu sei, o encarregado, o advogado, existe para defender alguém, e o DPO, quer dizer, se o cara é encarregado, se a pessoa é advogada, ela é advogada de quem? Ela é advogada da empresa, se ela é advogada da empresa, como que ela vai exercer o papel de encarregado, de dizer coisas que vão contrárias aos interesses da empresa, porque o encarregado faz isso, o encarregado, em inúmeros momentos, a função dele não é, em princípio, defender a empresa, a função do encarregado é, cumprir, ou fazer com que verificar, se a empresa ali está cumprindo, tanto que tem lá no, que é o principal, ao meu ver, no artigo 41, parágrafo 2º, inciso 3, que é a função de orientar, os funcionários da empresa, a respeito das boas práticas, etc, 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 quer dizer, o encarregado dizer, olha, aqui não está certo, aqui tem que fazer assim, aqui tem que fazer assado, só que, como eu sempre digo, como é que a pessoa vai ser encarregada de manhã, e vai dizer assim, olha, empresa, para você cumprir, você precisa fazer, x, y, z, e aí, depois, na parte da tarde, como advogada, a empresa vai dizer, não, mas, espera lá, vamos dar um jeitinho aqui, né, no bom sentido aqui, quer dizer, você acaba tendo claramente um conflito de interesses, o que também está explícito lá nas orientações do Comitê Europeu sobre encarregado de proteção de dados, por exemplo, ou que a própria Ordem dos Advogados de Lisboa publicou, eu acho que foi em 2019, se não me engano, uma documentação super específica em relação a isso, dizendo que se você é advogado, você não pode ser encarregado da mesma empresa, pelo óbvio conflito de interesses, do mesmo jeito que também, quem vem, quem é lá um CISO, ou quem é um diretor de segurança da informação, eu também não vejo a possibilidade de ser encarregado, porque vai ter conflito de interesses do mesmo jeito, então, realmente, do mesmo jeito que você não vê, e aí, acho que isso volta à analogia, você não vê, em princípio, um maestro pegando um instrumento e lá tocar com o restante da orquestra, né, ele pode, ali, uma vez ou outra, dar uma palinha de uma maneira não oficial, mas durante a execução do seu trabalho, ele não está fazendo disso, né, ele não está fazendo isso, e a mesma coisa é encarregado, encarregado não vai fazer isso, porque se o encarregado fizer isso, ele está, eventualmente, inclusive, realizando atividades de tratamento, e aí, a gente tem que se lembrar que quem realiza atividades de tratamento, é o controlador, é o operador, que são os agentes de tratamento encarregado, não, então, eu acho que aqui é um conflito de interesse muito claro, que reforça, mais uma vez, o fato de não fazer sentido algum, sim, inclusive, a gente já teve, né, no caso do âmbito da União Europeia, até uma autuação na Bélgica, em razão dessa perspectiva mesmo, né, da falda, da caracterização, né, do conflito de interesse, entre outras coisas, não vou entrar aqui, mas, esse ato que você mencionou, é muito interessante, porque, na verdade, foi uma consulta feita, né, na época, né, para a ordem de Portugal, na seguinte perspectiva, oi, eu sou advogado de uma empresa portuguesa, posso ser também o encarregado? E a resposta foi, não, você não pode ser, né, porque a perspectiva, é exatamente isso, que o Matheus está trazendo, né, é que o encarregado, diga para a empresa, o que é que ele deve fazer, na perspectiva do cumprimento da legislação, então, por exemplo, até quero que o Matheus traga um pouco essa perspectiva, vamos falar num cenário hipotético, para não mencionar, evidentemente, porque não tem nenhuma relação com as empresas, onde ele trabalhou, ou trabalha hoje, né, vamos imaginar que ele, na doação como encarregado, diga para a empresa, olha, precisa, tá aqui uma, uma to-do list, você tem que fazer um, dois, três, quatro, cinco, vamos imaginar que o Matheus fosse advogado, ele vai falar daqui a pouco aí, qual é a formação dele, em detalhes, para quem não conhece, mas vamos supor que ele fosse um advogado, né, então vai dizer, olha, você tem que fazer o número um, número dois, número três, número quatro, número cinco, a atuação do encarregado está feita, nessa perspectiva, por quê? Porque o Matheus não é o dono do dinheiro, ele não tem a chave do cofre lá, para autorizar efetivamente os recursos financeiros e tudo mais, né, e aí no final das contas, se a empresa, teoricamente, né, sofrer qualquer tipo de fiscalização, isso e aquilo, tipo, a função do Matheus é assim, ah, eu avisei, tá aqui, não é você falar, gente, agora vamos dar um jeito de encobrir aqui, de fazer um cambalacho, para engambelar, a autoridade e tal, né, então, quer dizer, não é do papel, né, especificamente do encarregado, né, e aproveitando, que eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu queria que você falasse para as pessoas, duas perspectivas, né, eu queria que você trouxesse um pouco, a informação, porque tem muita gente propagando, literalmente, fake news, né, de que empresas que não têm o encarregado, o advogado, vão sofrer, prejuízos de investimentos, ou esse tipo de coisa, né, ou, vamos dizer, que isso possa impactar de alguma coisa, eu gostaria que você falasse, porque o Matheus, quando estava na outra empresa, ele tinha muito contato, acho que ainda tem, né, nessa também, nessa empresa, com autoridades de diversos países, o que representa, ecossistemas diferentes, porque cada país tem, tem as suas características, vamos dizer, culturais, até mesmo, né, do peso mais para um lado, mais para o outro, queria, em primeiro lugar, que o Matheus, dissesse, com toda a franqueza, que ninguém está para defender, nenhuma posição, a gente está só contando como as coisas são, se você já sentiu essa exigência, por exemplo, a nível de investimentos, ou de contratações, de que o encarregado, realmente precise ser efetivamente um advogado, e o segundo ponto, eu queria que você falasse um pouquinho, até mesmo, da tua formação, né, porque o Matheus, ele vai falar, evidentemente, perguntando para ele, mas ele não tem nem a formação mãe, né, a matriz ali, nem no jurídico, nem na segurança da informação, e ele é um baita profissional, aí, com um monte de certificações, porque aprendeu, gente, botou a bunda na cabeça, e aprendeu com todos nós, né? Claro, claro, é, eu acho que, que dá para começar até por essa, né, essa última, para deixar claro, quer dizer, a minha primeira graduação, ela é uma graduação em ciência da computação, e eu atuei nesse mercado da área de ciência da computação, mas durante pouco tempo, e, na verdade, a ideia, ou a minha, eu considero que a minha formação, principal é na área de ciência política, minha graduação e meu mestrado é em ciência política, e agora, daqui a duas semanas, eu termino doutorado em direito, né, então, na Universidade de Lisboa, vou apresentar a tese aí do doutorado, então, assim, na verdade, a ideia e a minha caminhada para essa área de proteção de dados foi justamente pelo fato de que, como eu atuei como professor por muito tempo para o curso de direito, fiz pós-graduações em direito constitucional, direito eleitoral, quer dizer, então, eu acabei adquirindo esse conhecimento mais jurídico, não é à toa que eu vou agora terminar o doutorado em direito, mas eu também mantive o meu pezinho lá na área de ciência da computação, na área de tecnologia, né, eu tenho aqui um mini laboratório aqui em casa, então, mexo um pouquinho com essa parte mais prática, né, Então, eu acho que isso é a prova mais do que clara de que realmente você não tem obrigatoriedade nenhuma, e qual que era a primeira vez, Viviane? Se você sente algum tipo de impacto negativo. Sim, sim, verdade. E, em relação a isso, eu acho que, eu respondo, colocando aqui para o pessoal que está nos assistindo depois, repetir o experimento, que é o seguinte, entra no LinkedIn, faz uma pesquisa por vagas, como carregadas por outros candidatos, na União Europeia, por exemplo, não no Brasil, mas na União Europeia, e não só em outros países, e aí, as qualificações, claro, muitas empresas vão colocar que, tem de ter qualificação em direito, mas vai haver muitas empresas que vão dizer que tem de ter qualificação na área de segurança de informação. Então, eu acho que isso é super variado, eu não vejo essa obrigatoriedade, quer dizer, ao contrário, o que eu vejo, e falo muito tranquilamente, porque, muito recentemente, eu participei de um processo seletivo para contratar uma pessoa na área de privacidade, para atuar na função, não na função de DPO, mas em um time de encarregados, e a maioria dos candidatos, aqui no contexto europeu, eram candidatos com o pezinho nas duas áreas, quer dizer, tinha gente que era formada em direito, mas que tinha um monte de pós-graduações, ou outros estudos, diversos cursos, etc., e, principalmente, experiência prática na área de segurança de informação, e vice-versa, quer dizer, tinha gente que era da área de segurança de informação, mas com certificações lá como a CIPP, lá da IAPP, ou seja, certificações mais voltadas para a área jurídica, então, eu não acho que tenha essa necessidade, essa obrigação, nem mesmo por parte das empresas, é claro que as empresas colocam nos seus anúncios esse tipo de coisa, mas eu acho que elas levam em consideração o fato de que você precisa demonstrar muito mais experiência prática do que necessariamente você ser desta ou daquela área, tanto que aqui no contexto europeu isso é claríssimo, quer dizer, é só fazer esse exercício de pesquisa que o pessoal vai ver, não tem mistério. Não, e tem um aspecto também, não sei se todos acompanharam a tramitação do projeto, que se tornou efetivamente a nossa lei, eu até separei aqui, Matheus, o texto em especial, porque o que acontece? Pessoal, anotem isso aí, anotem isso aí que é importante, eu vou falar para vocês pegarem o caderno aí, eu pego o computador e anotem isso, a via, onde que estão as incumbências, as atribuições do encarregado na LGPD? Lá no artigo 41, quem está aqui, eu presumo que já estude a lei, efetivamente. E aí nós tínhamos um parágrafo, que era o parágrafo 4, que era o parágrafo 4, estava lá no projeto, antes da aprovação, e esse parágrafo 4, presta atenção, gente, porque só aí vocês já vão se agarrar nisso, porque é uma coisa que não é subjetiva, é um fato verdadeiro, é uma coisa real o que aconteceu, não é uma questão de opinião. esse parágrafo 4 exigia, esse parágrafo 4 exigia, prestem atenção, exigia, então está aqui, o qual deverá ser deteitor de conhecimento jurídico regulatório, estava lá no parágrafo 4 do artigo 41. Eu não vou puxar toda a linha do tempo lá para trás, porque isso já era, mas nós tivemos uma medida provisória que alterou o texto, inclusive, obviamente, depois já da vigência, que foi a medida provisória número 869, que na realidade vetou esse parágrafo 4. E todo veto, ele tem uma justificativa, não pode ser VT porque eu não estou afim, não, tem que ter uma justificativa, aí eu separei aqui, eu vou ler para vocês, gente, depois vocês procuram, depois vocês procuram, se alguém perder isso, depois me manda aqui, eu vou printar isso aqui, eu compartilho no direto, se eu conseguir dar conta, mas está aqui, a propositura legislativa, era o que estava lá, vou começar de lança, abre aspas, a razão do veto, por que raios a medida provisória vetou, essa obrigatoriedade de, entre aspas, ser detentor de conhecimento jurídico regulatório, porque era meio capcioso isso, porque, sim, é óbvio que o Matheus, embora não seja advogado, ele tem conhecimento jurídico regulatório, mas, isso poderia intuir que a única pessoa na face da terra que pode ter conhecimento jurídico regulatório é a própria advogada, então já era capcioso por si só. E aí, a razão do veto, acho que até enxergando, essa dupla perspectiva, um, de não ser conveniente a reserva do mercado, e dois, ainda que assim não fosse, poderia intuir e dar palco, dar margem para essa apropriação por parte dos advogados, porque você dizer que alguém detém conhecimento jurídico, eu não sei, eu tenho dúvida, até que ponto isso equivale a ser advogado de ter a carteira da OAB. Por exemplo, gente, eu não tenho carteira da OAB ativa. Eu fui juíza, eu não tenho carteira ativa, tá lá, tá hibernando lá, o dia que eu quiser pagar, eu resgato, tá lá, é 90, 102 minha OAB. Mas, tá lá, tá lá a morte. Então, só porque eu não tenho a carteira da OAB, eu não detém o conhecimento, você vê que é meio relativo a coisa, né? Porque o fato do que eu ter sido juíza não significa nada para a OAB, evidentemente, é porque eu fui advogada antes, né? Então, a razão do veto. A propositura legislativa ao dispor que o encarregado seja detentor de conhecimento jurídico-regulatório contraria o interesse público na medida em que se constituir uma exigência com rigor excessivo que se refere na interferência desnecessária por parte do Estado na discricionariedade, ou seja, cada um contrata quem bem entende, para a seleção dos quadros do setor produtivo, bem como ofende direito fundamental, aí tem lá a previsão no artigo 5º, inciso 13, por restringir o livre exercício profissional a ponto de atingir seu núcleo essencial. Então, o veto reconheceu, evidentemente, a não necessidade de que essa função fosse efetivamente exercida por um advogado. E aí, o ponto que me causa estranheza, eu não estou aqui para falar mal da ordem, mas é uma realidade que houve essa campanha, primeiro aspecto, é que a ordem ignora isso, porque já que são advogados, deveriam, então, estudar, gente, conhecer o histórico das coisas, a lei não caiu assim de paraquedas, pronta, ela passou por uma série de coisas. E dois, dois, se ela tem conhecimento, se a ordem tem conhecimento desse verbo, ela deveria saber, ela deveria saber, que, nas minhas antigas, eu não sei se você estudou isso, Matheus, mas a gente estudava em hermenêutica, interpretação, existe uma coisa chamada de interpretação teleológica, que é a finalidade daquilo que está posto, tudo que está posto na lei, teoricamente, tem que ter uma finalidade, porque senão não é para existir, evidentemente. Então, esse veto, ele tinha uma finalidade, afastar essa obrigação, essa exigência, ela tinha essa finalidade, porque senão não teria sido vetado. A finalidade é explícita na justificativa do veto. Então, eu me pergunto, e daí, nem xinguei a ordem, eu só falei que eu não entendi, entendeu? Está lá, muita gente escreveu lá, no LinkedIn, tem gosto, tem tudo, tem rei, tem tudo. Mas o ponto é o seguinte, se a razão do veto era a não restrição, de onde é que sai, eu falei, é como ressuscitar do mundo dos mortos, uma coisa que já estava definida, para dizer, ah, vamos fazer de novo. Mas, gente, quem falou isso foi quem vetou. Então, quer dizer, é óbvio que a vontade da OAB não faz sentido no mundo jurídico, e eu posso falar, porque eu sou do mundo jurídico, não faz sentido ela inovar do ponto de vista de como funcionam as leis, porque o advogado, por isso que eu também deveria conhecer o sistema legislativo. se teve um veto excluindo, como que ela vai reintroduzir a matéria? Percebe? Então, esse é o tópico da maior perplexidade. Então, assim, num certo sentido, e eu coloquei lá, em parte, a gente admite, ou falta de conhecimento, ou puro corporativismo, mas tem que ser um corporativismo cara de pau, porque, na verdade, você está tentando ressuscitar uma coisa que explicitamente já foi afastada. e aí você se contrapõe à intenção de quem aprovou a lei. Entendeu? Quer dizer, da lei tal como está aprovada, não é de quem, pessoa A, B ou C. Daquilo que prevaleceu como forma colocada pela lei. Está assim, olha, vamos afastar isso e vamos aprovar dessa maneira. É assim que funciona o sistema legislativo. Então, você não pode pegar algo que já foi formalmente, por um veto afastado e reintroduzir no mundo jurídico. Por qual ato? Nenhum. O ato de vontade. Só que o ato de vontade, ele não pode se encontrar por a intenção específica do legislador. Então, assim, o meu apontamento a respeito disso, e assim, depois eu até fiquei pensando, porque eu fiquei sabendo agora no mundo o mundo das fofocas, né? Um, esse primeiro ponto não é fofoca, é fato. Tipo, que a OAB removeu a postagem, né? Acho que aguentou o backlash da coisa. E aí, no mundo da fofoca, porque saber do que a OAB bloqueou uma montanha de gente, né? Que teria falado sobre isso, né? Mas veja, se você está coberto de razão, ou se você entende que você enfim, você tem um direito, não acho que é caso de você bloquear ninguém, né? Percebe? Talvez tenha sido mesmo uma tentativa que não vingou, né? Porque a partir do momento que uma instituição, a gente não está nem falando Viviane, Matheus, João, Maria, não é uma instituição, não é uma decisão que tipo, eu acordo de manhã e eu falo, o que eu vou tomar de café da manhã, sucrilhos, ou comer uma maçã, isso é uma decisão pessoal, ali você está falando da vontade institucional, né? E aí, se uma instituição, ela tem a certeza de que ela tem o direito que a aluparem, não sei se a galera que está aí, efetivamente, concorda comigo, não, mas então, ela não tem razão para bloquear ninguém, ela deveria ignorar, né? No máximo, poderia até responder ou se justificar, mas como bloquear? as pessoas, então, isso é o chão. Ou talvez, tentar defender a ideia, mostrar o que é que queria fazer, enfim, ainda que, como eu coloquei, eu não vejo sentido algum, acho que realmente, quem propõe isso não conhece, não sabe o que é ser o encarregado, mas, como você falou, quer dizer, se pensa isso, se acha isso e defende, então, vai lá e fala, olha, sim, queremos que seja só o advogado por causa disso e disso e daquilo, né? Quer dizer, isso, óbvio, Guilherme, eu estou aqui até desconsiderando-se todo, eu estou desconsiderando-se todo esse acabouço jurídico que você trouxe, que, obviamente, não faz sentido nenhum, mas, na pior das hipóteses, digamos assim, efetivamente, chegar e falar, não, mas esse é o nosso posicionamento, é assim que a gente vê, enfim, e aí até traz a discussão, ainda que fosse uma discussão meio descabida, mas tudo bem, agora, simplesmente fazer isso de, ah, não, não gosto, então, vou bloquear quem não gosta, não é algo que se espera de um órgão internacional, né? É, enfim, acho que assim, eu, de verdade, eu nem resgatei a minha carteira da ordem, então, eu também tenho uma certa liberdade para falar quando estou submetida, né? Eu gosto da ordem, não tenho nada contra, eu não resgatei, gente, quando eu me aposentei, Matheus, eu liguei, né? Eu falei, escuta, minha ordem está aí, meu número? Está, está aí, eu sabia o número, tal, aí eu falei, e aí, para eu reativar, como é que faz? Vai ter que pagar, vem aqui, até ter uma cerimônia de nova posse, gente, eu fiz a minha primeira posse, acho que 21 anos, Falei, Deus me livre, chegar agora lá, fazer uma segunda posse, né? Mas aí, como eu não advogo, não, se um dia eu precisar, eu recupero, né? Minha carteira, no momento, ela não me faz falta, né? Essa perspectiva, né? Eu sou muito segura do que eu faço, eu dou aula hoje, não sou, eu sou uma jurista, vamos falar que é uma coisa, né? Genérica de quem é do mundo das leis, mas não sou uma advogada, né? Porque eu advogo mesmo, né? Não advogo, né? Então, assim, eu acho que o intuito aqui não é falar mal da ordem, é muito pelo contrário, é, eu quis gravar essa live aqui, fiz questão que o Matheus estivesse aqui, até porque ele é o exemplo que contradiz todo esse posicionamento, né? Pra que, principalmente, gente, pra acabar com rumores que não se sustentam, entendeu? Porque eu, quem me conhece sabe que eu, nos últimos anos, né? Desde 2019, a minha atividade é basicamente docência mesmo, né? O que eu faço, né? Desde 2019, e a gente sabe, eu tenho alunos, né? Sim, eu tenho uma grande parte de alunos advogados, mas tem uma grande parte de alunos que não são advogados, e as pessoas estão se dedicando, estão estudando, estão investindo em certificações, estão buscando colocações, isso e aquilo, e nenhuma dessas pessoas, e esse era o meu intuito primário, nenhuma dessas pessoas deve se sentir insegura com relação a essa, a essa, esse possível, entendeu? Desenvolvimento, porque isso nos sustenta, gente, assim, o país é meio louco, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas o histórico não leva à conclusão de que isso possa vingar, né? Porque esse assunto já foi tratado, se ainda fosse uma inovação, a gente diria, bom, quem sabe alguém vai tirar da manga uma justificação, mas esse assunto é como caso como ele tivesse já precluído, ele já foi tratado no veto, ele é claro, ele é explicitado, então, o meu objetivo aqui era dizer o seguinte, assim, qualquer entidade pode defender o que quiser, ok? A gente é livre para defender o que quiser, mas daí a emplacar são outros 500, esse é o ponto, então, e outra coisa que é um aspecto que me preocupou muito, de dizer que teoricamente prejudicaria a empresa, a contratação de alguém que não é advogado, eu acho que, na verdade, você falou, algumas vagas elas podem potencialmente pedir a formação A, mas outras pedem a formação B, e isso tem muito mais a ver, na minha visão, se você concorda comigo, com as características do negócio, entendeu? Então, você tem, por exemplo, empresas de tecnologia, vão ter um olhar diferente, entendeu? vão ter algumas demandas específicas, que talvez um outro tipo de empresa não tenha, então, era isso que eu queria trazer aqui para todos, e basicamente essa live é uma live de esclarecimento, eu acho que nem vale a pena a gente aqui, a gente já está quase a uma hora, ficar aqui destrinchando o que, presumivelmente, as pessoas já sabem, se por causa a gente marca uma nova live para explicar detalhadamente as atribuições, do encarregado, top por top, como é que o Matheus faz na prática, x, y, z, mas aqui é para que vocês tenham uma visão macro dessa atuação, que é, de fato, uma atuação multidisciplinar, e evidentemente, quanto maior a quantidade de competências, você vai se sentir mais seguro, mais confortável, mas você não precisa ser o virtuoso do violino, do maestro, você pode talvez ter tido algumas aulas de violino e é o suficiente para você saber que tem alguma coisa errada quando o camarada fizer uma bocada. É, não, eu concordo e até, né, aproveitar e dizer de repente alguém lá da comissão quer fazer o meu curso prático de DPO, de repente, se quiserem participar, arrumam uma vaga para eles, mas eu acho que realmente isso é essencial, como você falou, é ninguém que eventualmente está aí correndo atrás da ideia de atuar como DPO, como encarregado, etc., achar que, nossa, tudo que eu fiz até hoje foi dinheiro jogado fora, porque realmente não é, não existe essa presença como você falou, para ser dessa ou daquela área, tá, não há, eu acho que depende muito, como você também colocou, e eu concordo 100%, da área de atuação, ou seja, a minha área de atuação, por exemplo, ou a maneira como eu atuo hoje na Bolsa, ela é uma maneira que é diferente da maneira que eu atuava na L'Oreal, óbvio, devido aos nichos das empresas, tá, então, eu acho que é realmente necessário ter essa ideia de que não é porque você conhece de legislação que está tudo resolvido, né, porque efetivamente não vai ser assim, quer dizer, e aí, né, Viviane, se fosse assim, bastava então a gente dizer, não, eu tenho então tudo de acordo com a lei e nunca vou sofrer uma sanção, eu nunca vou ter um puxão de orelha de nenhum órgão regulador, porque está tudo ok, sendo que não vai estar tudo ok e essa percepção, ela não vem da pessoa ser ou não ser um advogado, né, então, eu acho que não faz sentido, eu acho que, como eu falei e repito, não consigo compreender de onde eles tiraram essa ideia, eu concordo com o que você falou antes, eu acho que é uma ideia corporativista, tá, eu acho que não é uma ideia que visa sei lá, buscar melhorar, porque não faz realmente sentido, né, não faz sentido você dizer que tem que ser um, tem que ser outro, quer dizer, os argumentos que a gente trouxe aqui, eu acho que eles falam por conflito de interesse, o conhecimento de outras áreas, a necessidade de você ter essa atuação multidisciplinar, a necessidade de você ter uma atuação que ela se baseia na busca ali efetiva pela proteção dos dados dos titulares, então, acho que isso, dentre outras coisas, né, quer dizer, não é, não é cabível você dizer que tem de ser aquilo, até porque, quer dizer, também a gente aqui não está dizendo que não deva ser, é óbvio, e quem for advogado e for DPO precisa ter muito claro que ele vai atuar como DPO, ele não vai atuar como advogado, né, ou seja, o DPO não é o advogado de ninguém, tá, ou seja, a atuação como encarregado de proteção de dados, a pessoa, do mesmo jeito que se a pessoa é da área de segurança e informação, da área de TI, ela não é alguém da área de segurança e informação, ela deixou de ser, ela agora é o encarregado, eu acho que nesse sentido, daquela classificação brasileira de ocupações que trouxe o, apesar de eu não gostei, eu não gostei do nome, mas enfim, isso é muito pessoal, o oficial de proteção de dados, eu acho que é uma tradução literal, eu acho que ali você tem, por incrível que pareça, uma aproximação muito maior do que é o dia-a-dia do encarregado, então também quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhadinha no que é descrito ali, como quais são as funções deste encarregado, né, vamos usar aí a inscrição, mas eu acho que isso está muito claro ali e vai muito além do que dizer que, ah, eu sei da lei, então está ok. É, e lembrando que existe até um outro aspecto, porque se a gente coloca essa perspectiva num nível muito raso, dá a entender que é, porque a LGPD, gente, eu posso falar, olha, de verdade, eu, né, já fui advogada, fui juíza, são milhares de leis que já passaram pela minha vida, a LGPD, ela é uma lei diferente, no sentido de, porque ela exige a proatividade do agente de tratamento, é uma lei passiva que fica lá esperando acontecer alguma coisa, então, sustentar essa opinião, abre margem, a que o advogado dê uma lida na lei e entenda, e ache que é o suficiente para ele resolver os problemas, quando a gente sabe o quanto é necessário estudar, e pouco importa a formação das pessoas, né, eu tenho certeza, né, como eu falei, não combinei nada com o Matheus, tenho certeza que o Matheus está todos os dias se atualizando, com sites europeus, com lendo as decisões, inclusive judiciais que acontecem, além das decisões das autoridades, eu estou sempre, gente, todo dia, eu tenho as fontes que eu dou preferência para acompanhar, além, evidentemente, que eu recomendo a todos que acompanham os materiais da ANPD, a gente teve aí o Guia dos PUCs, até também fiz uma live sobre isso e tal, então, assim, a gente, imagina que leu a lei duas vezes, você já vai ter condições de ser encarregado, eu diria, Matheus, para finalizar, que eu acho que, assim, a atuação, a atuação do encarregado, ela, por incrível que pareça, ela não está na LGTB, né, ela está no conjunto de competências que vão muito além, né, da letra fria, até porque o artigo 41 é um artigo ridiculamente simplificado, e mesmo que você fale assim, ah, mas a LGTB tem circunstâncias diferentes, mas não, porque eu tenho muitos amigos encarregados, empresas 100% brasileiras, e o nível de exigência é o mesmo da União Europeia, essa é a demanda das empresas, o fato da LGTB ter simplificado, a redação, e realmente o regulamento europeu, ele é muito mais detalhado, como o Matheus colocou, isso, na verdade, não simplificou o nível de exigências, porque as empresas brasileiras, sérias, e que querem cumprir a legislação, elas têm o mesmo nível de demanda a respeito do profissional do que uma empresa europeia que se guia efetivamente pelo regulamento que é muito mais maduro e detalhado, né? Exatamente. Então é isso, gente, é isso, estamos aqui já há uma hora, e eu vou pedir para cada um de vocês aí, eu vou tentar deixar salvo essa live, que vocês compartilhem essa live, porque isso aqui, mais do que defender ideias, não é esse o propósito da live, é trazer realmente a verdade dos fatos mesmo, entendeu? Principalmente em duas perspectivas, a intenção do legislador, inclusive, que se refere ao veto, e dois, a realidade estabelecida. Eu digo sempre, Matheus, eu raciocino, assim, que aliás, esse raciocínio, ele é muito bom, até pelo momento que a gente está vivendo. Nada muda a realidade estabelecida, você tem que lidar com ela, goste ou goste, e essa é a realidade estabelecida do encarregado, né? Não há essa exigência, ou seja, as pessoas, obviamente, vão procurar o seu aprimoramento, e é interessante, e muita gente sabe que eu também lido muito com, enfim, com estratégias de carreira, é muito interessante que cada um tenha um desenho muito aproximado, pelo menos, alguma coisa mais clara, você fala, quer ser encarregado, quer ser DPO, alguma coisa, sabe? Tenta filtrar um pouquinho, porque aí as escolhas, inclusive com relação aos cursos que vão ser feitos, as certificações, vão ser pré-orientados, vão ser um conjunto de competências que cada pessoa vai reunindo para atingir um determinado objetivo. E, felizmente, né, Matheus, nessa perspectiva, a LGTB abraça a todos, basta que todos tenham um conhecimento suficiente, um conhecimento sólido, para lidar com todas as oportunidades. É isso aí. Então, tá bom, pessoal. Super beijo para todos, desejo um ótimo início de semana. Só fazendo aqui o último merchanzinho, a gente tem o nosso evento presencial, que vai ser no dia 11 do 11, o link está na minha bio, quem quiser saber mais, me manda uma mensagem, já está fechando as inscrições essa semana. E a qualquer hora a gente volta aqui com mais um tema interessante, se vocês quiserem deixar aí uma sugestão, pedido de temas aqui, deixe, e aí sempre vamos conseguir trazer aqui para vocês um pouco do nosso olhar sobre a matéria. Obrigada, Matheus, mais uma vez, pela parceria, aceito aí o convite, e a gente vai se falando. Então, um beijo para todos. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.